Música 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 para a gente recolher e não preparar. Tua irmã e está assistindo o Toc. A CIDADE NO BRASIL 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 Não engano não. A gente não entra rindo de unsuas mas para a gente, mas esses jovens se colocaram na sua região. E o que eles foram visitados. Agora o campo de futebol são muito fechados, com moter de cânia, o pai do palco. E assim que o pai do palco é um alho. Quando eles estavam no centro, os estacionar nos fãs, Quando a gente não conseguiu, eu tinha um trabalho, mas era muito fácil. Quando eu estava aqui, eu era de um estádio, quando eu estava aqui, eu estava lá no meu trabalho. Eu estava aqui, quando eu estava aqui no meu trabalho, eu estava aqui no Rio de Janeiro. Eu estava aqui no Rio de Janeiro, eu estava aqui no Rio de Janeiro. A vida é a criação, a vida é a criação, e a vida é a criação. ... ... ... quando ele não se sentiu, mas não se sentiu. A gente tem que ter um trabalho para os riqueiros e não se sentirem para não se sentirem para o trabalho. A gente tem que ter um trabalho para o trabalho e ter um trabalho de condição física para o trabalho. Eu sou um trabalho de 11 anos. Eu não estou falando porque eu estou fazendo isso. O que é isso? O dia seguinte, a vida de uma pessoa que não tem uma proteção e que não tem um tratamento. Não tem uma porção, mas eu não tenho um tratamento. Mas eu estou fazendo a vida de uma pessoa que tem que ter um tratamento. Então, se não se derrubar, não se derrubar, não se derrubar, não se derrubar. Quando a gente mora, a gente mora em casa. Quando a gente mora, a gente mora em casa. A gente mora em casa. A situação é de não ser. A família de esperança é a vida mais atenta para o tratamento, mas também há mudança para a gente mora em condição. O que é isso? Amém. o senhor não 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 A situação é de unir, dada a nossa atenção se a família é vizinho, deve ir interesse a tua ajuda, tu ir pedir para a sua filha. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. A família é virada, euphonizou aância e de metro, brado por uma lateral... A gente tinha que ajudar a não ter a civilização e ter que fazer o serviço. A comunidade local nos e a tensão, muitas comunidades têm um trabalho e uma área que se torna. Mas, esforço de uma vida, e o resultado é um resultado. Eu estou aqui com a vida, e o que eu estou fazendo, desde o início, a gente tem um serviço, e a gente tem que fazer isso, e a gente tem que fazer isso. É muito importante para nós. Nós estamos nos conhecendo muito tempo, e durante o serviço, nós temos que identificar os seus filhos, que nós temos que fazer pobreza. Nós temos que fazer vida, que nós temos que fazer mental, e nós temos que fazer a gente com a gente que nos permite, e nós temos que fazer o serviço, A gente trabalha com o serviço de salão. A gente vai precisando de ajuda. A gente vai fazer o serviço de salão. A gente vai ter contato com o governo. O governo é sempre a criação. A criação é a criação. A criação é uma carta de apoio para a Votruma. A gente vai ter a vizinha de serviço de Sia. A gente vai ter com o serviço de Sia. A gente vai ter que fazer a Votruma. A gente vai ter um compaixão para o Alizardo. O que é isso? Então a gente tem que cumprir. A gente tem que fazer um Estado e um governo. A gente tem que fazer isso. A gente tem que fazer isso. Então, se você for fazer isso, a gente tem que fazer isso. A gente acompanha os livros, a televisão, a mídia, a força e a gente. A gente sempre se sabe. A gente tem que fazer isso. A gente tem que fazer isso. Isso acontece no funcionamento, a gente tem que fazer isso. Então, vamos lá. Então, vamos lá, eventos, 2 ou até longas-AS. Nese continuam, finamente, os boletos oper Quintila e capitalistas. No alimento conversations sem玉as. Hiversão de dividendos seus trabalhoscidos trabalham serão preocupados... Esa resolver não não chegar. O que é preocupado com a gente, porque o Estado e o Estado, o Ministro, não tem que fazer isso. Não tem que fazer isso. Não tem que fazer isso. Porque o Estado e o Estado, não tem que fazer isso. Não tem que fazer isso. O que é isso? A gente tem que fazer uma matéria, uma prática, uma coisa mais prática, mas pronto, a situação é nela. A gente tem que fazer tudo, depende depois da manhã, mas o que é interessante é que a gente tem um contato com a gente, para a gente, mas a gente tem que fazer uma turma para a gente. A gente tem que fazer uma turma para a gente, mas a gente tem que fazer uma turma para a gente. A gente tem que fazer uma turma para a gente. e tornando-se a sua vida. E aí E aqui para cobertura, GMN.